O Senhor não tarda as promessas Como muitos, elas têm por tardança Sino que é paciente com todos Não querendo que ninguém te perda Quando menos o esperes, vim. Quando menos o esperes, aparecerá E se não está preparado Aqui te quedarás Igreja de Cristo Preparate Não sabemos de dia E agora que vendrá O Senhor não tarda as promessas Como muitos, elas têm por tardança Sino que é paciente com todos Não querendo que ninguém te perda Quando menos o esperes, vim. Quando menos o esperes, aparecerá E se não está preparado Aqui te quedarás Igreja de Cristo Preparate Não sabemos de dia E agora que vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vai Ele vai E vem, vem, vem E vem, vem, vem